Fala galera, Levanto Alves na área, beleza com vocês? Começando mais esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui da reforma da Titãzinha, né? Então agora o serviço que a gente fez foi trocar ali as bengalas, o cilindro interno e as pastilhas de freio, né? Vou mostrar pra vocês ali quanto também foi o serviço, tá aqui tudo anotadinho, né? Pra que a gente terminar essa reforma, a gente vê ali, a gente soma pra ver quanto que a gente gastou. Eu acabei, não tô somando agora, não tô nem vendo o quanto eu tô gastando, né? Tipo, assim, senão você acaba ali desistindo, na verdade. Também não olhei o documento dela, né? Tem que fazer um vídeo pra vocês também falando quanto tá o documento atrasado dessa moto aqui. Nem olhei ainda, porque se eu olhar, vou acabar desistindo, né? Então vamos ali, vou mostrar pra vocês as bengalas, as pastilhas de freio que eu troquei e quanto custou, né? Então, galera, nesse serviço a gente trocou aqui as bengalas, né? Os retentores, né? Colocamos o óleo aqui também e fizemos aqui a troca da pastilha de freio. Então, praticamente nesse serviço a gente zerou aqui a parte da suspensão o dia inteiro dessa moto, né? E o próximo serviço que eu quero fazer nela, não sei quanto que eu vou gastar também, né? Eu quero trocar aqui a parte do guidão dela, né? Trocar aqui o burrinho de freio que tá quebrado. Vocês vão visualizar ele tá quebrado aqui, né? Vou trocar esse burrinho de freio. Quero trocar também as manoplinhas. Eu não sei se eu vou usar essas mesmas e posteriormente trocar pra um outro modelinho que eu quero, né? Mas eu vou verificar. Trocar também aqui os manetes, né? De embreagem, de freio. E trocar também essa chave aqui dela, né? Porque assim, a buzina tá funcionando, né? Só que os piscas pros dois lados e nem a luz alta tá funcionando. Provavelmente eu acho que seja essa chave aqui que tá com problema. Então eu vou ver pra trocar de uma vez, né? Porque dizem que ela estraga por dentro, como se fosse uma molinha. Acho que ela relaxa e estraga, daí não tem que fazer. Realmente é necessário trocar, né? E também tem que trocar aqui o globo dela. Vocês viram nos outros vídeos, né? Ela tá até pintada de laranja, que o meu irmão naquela época havia feito, né? Então eu vou falar pra vocês quanto eu gastei aqui agora. Tô aqui com a ordem de serviço, né? Ele não separou pra mim quanto foi a bengala, quanto foi o retentor e tal, né? Mas o serviço em si ficou no valor de R$265, né? Os dois cilindros, o kit de retentor e o óleo foi R$220, né? E mais a pastilha de freio R$45. Já resolvi colocar a pastilha de freio de uma vez, pra depois não precisar levar pra fazer esse serviço, né? Então, o total ficou no valor de R$265, né? Lógico que também tem a questão da mão de obra que foi realizado esse serviço. Beleza? Então, galera, se vocês aí acham que tá na média esse valor desse serviço aí, se vocês acham que foi muito caro, até ficou em conta, comenta aí embaixo, né? Pra nós ficar sabendo. No vídeo passado que eu troquei o aro aqui, eu falei pra vocês que ia dar um rolezinho com ela, né? Naquela época eu não acabei não conseguindo, agora sim, deu certo. Dar um rolezinho com ela aqui no quintal mesmo, mostrar pra vocês. Beleza? Tá bom, bichinho? Tá bom, bichinho? Tchau, tchau.